Beleza pessoal, aqui é o Maurinho do canal Numismática e Preservação Ambiental Estou fazendo um vídeo para compartilhar com vocês aí as novas peças que chegaram aí para a minha coleção Aqui a gente observa duas cédulas A de cima é uma cédula de 500 cruzeiros que circulou no período de 1943 e 1942 No avesso a gente observa a figura do rei Dom João VI E a cédula de baixo é uma cédula de 5 mil cruzeiros que circulou no período de 1963 a 1964 No avesso a gente tem a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes São duas cédulas de primeira estampa No avesso da de 500 cruzeiros nós vemos a figura representando a abertura dos portos E na de 5 mil cruzeiros nós vemos a figura do Tiradentes ante ao carrasco São duas cédulas emitidas pelo Tesouro Nacional E aqui temos as outras peças que chegaram também para a minha coleção Que são as moedas de 100, 200, 300 e 400 réis de níquel rosa Da série Brasileiros Ilustres E a de 10 centavos e 50 centavos também da série Brasileiro Ilustre E a de mil réis de 1935 a moeda módulo maior No avesso das moedas temos a figura do presidente Getúlio Vargas E na de mil réis nós temos a figura do padre Enxeta O que é o níquel rosa? É uma variação do cupro níquel Onde a quantidade de cobre se faz ainda mais presente Liga metálica formada por cobre 88% e níquel 12% Dada a grande quantidade de cobre Essas moedas apresentam um tom rosa Como a gente pode observar aqui Agora para o meu álbum vai ficar faltando só a de 20 centavos De níquel rosa Para completar o álbum de moedas por tipos Vou deixar uma dica aí pessoal Essas peças foram adquiridas com um amigo Robert Avelino da Avelino Coleções Ele é um rapaz que faz um trabalho de divulgação da numismática De forma muito comprometida e séria Ele tem o canal Avelino Coleções E agora também ele está com uma loja lá no Ipatinga A loja chama Avelino Coleções E assim é uma pessoa que eu super indico Ele é excepcional para fazer negociação Está aí o contato Se você precisar de alguma peça pode entrar em contato com ele lá Que eu recomendo Pessoa da melhor qualidade Isso aí pessoal colocando a cédula aqui no meu álbum Essas cédulas que eu adquiri estão em estado MBC E como a gente pode observar aí Mais uma página do UOL Que foi completa Foi completada É isso aí Aqui coloquei a T1000 réis A T1 bronze e alumínio A módulo maior Isso aí pessoal Aqui eu coloquei a Níquel rosa Então Completei mais uma página do UOL Então aqui vai estar faltando Só 20 centavos de Níquel rosa Para estar completando o UOL Em breve acho que vou estar completando aí É isso aí pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu like E continue acompanhando o canal aí Para a gente E seguir o desenvolvimento dessa coleção aí Aquele abraço Muito obrigado Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus